Crack! Gênio! Você, você é demais! A gente ainda tem que falar que o Neymar tem que voltar Que por sinal, parabéns ao Neymar Estava com a filha dele, não sei se é esposo ou não Estava com a família, estava com outros filhos Estava mais magrinho, está treinando Que Deus abençoe ele, que ele possa voltar Porque sem o Neymar, não dá para nós classificar Sem o Neymar, não dá para a gente ir para as quartas de final Sem o Neymar, não dá para a gente ir para a semifinal Essa é a grande verdade E aí, esses jogadores todos, onde eles estão? Qual o legado que esse treinador, essa comissão técnica mentirosa Em termos de futebol O que eles fizeram para nós? O que eles deram para nós? Eles deram desrespeito Eles deram uma forma de não acreditar mais no futebol brasileiro Da torcida não ir no campo Eu, por exemplo, torço contra É, o craque Neto é bem sincero, mano E reconhece que sem o Neymar Realmente fica difícil para a seleção brasileira, mano Sem o Neymar, a gente não passa nem das quartas de finais Em uma Copa América, em uma Copa do Mundo O Neymar é muito importante para a seleção E sua volta vai melhorar ainda mais esse time E a gente não vai melhorar ainda mais esse time E a gente não vai melhorar ainda mais esse time